Galera do EVTV, aqui quem fala é o narrador Rony Anjos e vamos falar tudo sobre o futebol piauiense que aconteceu esta semana. Confere aí! Vamos começar falando de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste tivemos rodada na terça-feira no estádio Albertão. O duelo entre Jacaré e Bolívia Maranhense. Altos vs Sampaio Correia, que terminou com a vitória do time do Maranhão. Isso mesmo, aos 5 minutos do primeiro tempo após cruzamento para a área. O Jefinho subiu mais alto que a defesa do Jacaré e marcou o único gol da partida. Placar final, Sampaio Correia, 1 a 0. Resultado que não agradou a equipe piauiense que caiu na tabela. Agora vamos falar de Campeonato Piauiense. Tivemos dois jogos pelo Campeonato Piauiense esta semana. Dois jogos que terminaram com 5 gols em cada partida. Começando falando do jogo que aconteceu no estádio Albertão. No Albertão tivemos o jogo entre River e Parnaíba. Até então líder e o terceiro colocado. Depois da partida já era líder contra vice-líder. Isso mesmo, no jogo já começou com o enxame de abelha. Isso mesmo, dá para acreditar. Jogadores, árbitro e até o técnico da equipe do Parnaíba deitaram no chão por conta desse enxame de abelha que ocorreu durante a partida. Depois que o enxame foi embora, a partida voltou a rolar. E aí quando a bola voltou a rolar, aconteceu uma cobrança de falta para a equipe do Parnaíba. E na cobrança, que golaço do Parnaíba. Que linda cobrança. Abrindo o placar do jogo. 1x0 para o líder. Depois o River teve a oportunidade de empatar em uma cobrança de pênalti. Mas o goleiro do Parnaíba estava inspirado e conseguiu fazer a defesa. Depois o River teve outro pênalti. E de novo o goleirão fez a defesa. Mas não teve a mesma sorte no rebote. Acabou entregando essa bola nos pés do mesmo que cobrou. E aí só teve o trabalho de botar essa bola na rede. Tudo igual. O River conseguiu virar a partida. E... No segundo tempo, outra cobrança de falta espetacular. Dá para acreditar dois gols de falta na mesma partida? Jarder arriscando de longe. Muito longe. Contou com a sorte. A bola desviou na barreira. E enganou o goleirão do Parnaíba. Doisão. Três a um para o River. Depois o Parnaíba ainda conseguiu diminuir o placar. Placar final. River três. Parnaíba dois. Agora, Eve, vice-líder do Campeonato Piauiense. E acabando a vencibilidade do Tubarão. Já o jogo em Picos, no estádio Elvídeo Nunes. Picos e Tiradentes se enfrentaram. E que jogaço. Essa semana só teve jogaço no Campeonato Piauiense, hein? Show das duas equipes. Começando com o time do Fluminense, que abriu o placar com o veterano Eduardo. Isso mesmo, na cobrança de pênalti. Depois o Picos arrancou o empate e a virada. Tudo com a ajuda do Rafael Freitas. Primeiro ele deu assistência. Depois ele fez o gol. Já no segundo tempo, só deu Fluminense. Duas cobranças de escanteio foram suficientes. Na primeira, um desvio na segunda trave. A bola foi sobrar lá na primeira trave. E aí, com bate e rebate, a bola acabou entrando. Gol marcado pelo Iago. 2 a 2. Depois o Iago subiu mais alto que a defesa do time do Picos e fez de cabeça. Em outra cobrança de escanteio. Virando a partida para a equipe da capital. E o placar foi esse. Placar final em Picos. 3 para o Fluminense, 2 para o Picos. Resultado que acabou demitindo aí a comissão técnica toda da equipe do Zangão. É, coisa só piorando para a equipe do Picos. Então, galera. Fica aí com a classificação da tabela. Está aí a classificação do Campeonato Piauiense. Como ficou. Como está bastante equilibrado. E agora, com vocês. Espera aí as próximas partidas das equipes aí no Campeonato Piauiense. E também da Copa do Nordeste. Então, galera. Se inscreve no nosso canal. Deixe seu like. E segue a gente nas redes sociais. Para você ficar sempre atualizado. Do futebol Piauiense. Profissional e amador. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Fui! Tchau, tchau, tchau.